Hoje eu resolvi fazer um teste. Eu vi na internet que uma pessoa cozinhou o ovo na e-fryer. Será que é possível isso? Então vamos lá! Na e-fryer eu adicionei um ovo. O ovo já está higienizado. E liguei a e-fryer a 150 graus por 12 minutos, que será o tempo ideal para o cozimento de ovo de gema dura. Já deu esse tempo de 12 minutos e agora eu vou tirar a casca. Vamos ver como que ficou. Pelo que eu percebi, o ovo cozinhou na e-fryer. Porém, ressecou demais, que até grudou a casca no ovo. E eu não consigo tirar com facilidade. Mesmo molhando, fica muito difícil de tirar a casca do ovo. Mas uma dica que eu te dou é que, você colocando o ovo dentro de uma ramecã, que possa ir na e-fryer, com um pouco de água. Aí você vai conseguir cozinhar o ovo, sem que ele fique neste estado que está este ovo aqui. Olha só! Isso foi o que eu consegui do ovo que eu cozinhei dentro da e-fryer. Então, vocês aí já fizeram o ovo na e-fryer? Me conta aí! Então, vocês aí já fizeram o ovo aqui. Então, vocês aí fizeram o ovo aqui.